Com a visão comprometida e sem poder trabalhar, Pedreiro sofre à espera de uma cirurgia. Fomos até o bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho, para conhecer a história do Jorge Gomes, de 54 anos, que desde 2019 se viu em uma situação complicada, ao sentir fortes dores nos olhos. Eu fui e marquei a consulta no posto, aí passei o Susano Toninho, aí que vieram me ligar já no final do ano passado. Aí foi quando começou esse processo todo. Foi demorando um mês, foi o primeiro exame, foi o examinário, aí passava por um médico, passava por outro, até quando chegou nesse médico, que fez o primeiro procedimento, né? Foi o primeiro de fevereiro desse ano. Quase cinco anos para ser chamado para iniciar um tratamento, que depois do primeiro procedimento, recebeu a informação que com 30 dias, sendo o primeiro de março de 2024, faria a segunda parte. Mas... Mas depois desse primeiro ele esqueceu, não me deu retorno, não me deu nada, não fiquei esperando, esperando um mês, dois meses e retornei. Inclusive falei com o médico, ele disse que não podia fazer nada. Tinha que o que chegasse na mão dele, ele fazia, mas ia na regulação. Jorge e família foram até a defensoria pública para buscar agilidade, já que o problema na visão dia a dia se agrava. E com a ajuda dos amigos conseguiu uma consulta particular, onde um novo problema foi detectado. Cada vez piorando. E depois que fez o primeiro procedimento, me ligaram e eu fui. Mas não fez. Aí agora fizemos uma consulta aí com o particular para fazer esse exame, nós ia ver se nós conseguíamos, mas agora diz que não, não tem mais jeito, né? Nem o laser, nem a injeção, nem nada. Agora é a cirurgia. E com todo esse tempo de espera, o olho direito do Jorge já está praticamente todo comprometido, segundo os médicos. A corrida contra o tempo agora é para a visão esquerda. O que no início de 2024 poderia ser resolvido com alguns procedimentos, se agravou. Porque pelo SUS, o paciente afirma que até hoje, desde fevereiro, não conseguiu. Um laudo particular consta que o procedimento deve ser realizado com urgência, pois trata-se de um quadro progressivo com piora do tecido e risco de perda visual definitiva no olho esquerdo. Sem condições de trabalhar, passando a morar de favor, dividindo uma casa de cinco cômodos com nove pessoas e todos os laudos em mãos, Jorge faz um apelo para custear a cirurgia de forma particular no valor de 24 mil reais. As formas de ajudar e número de telefone estão na sua tela. Quanto mais tempo passar, se passar muito tempo depois, nem cirurgia não vai ter mais jeito. Por enquanto, eu tenho o mais rápido possível, ainda pode ter jeito. E eu estou pedindo isso aí, na clínica, sei lá, alguém que até eu falei, ia falar. Se alguém puder fazer isso, eu trabalho de pedreiro. Se não ficar bom, diversas vezes para fazer, eu faço para pagar. Eita, gente, é um drama, né? Bota de novo na tela aí o pix dele. A esperança também, além de a gente poder ajudar, da solidariedade do povo de Rondônia, mas é os contratos que deverão ser assinados em breve pela Secretaria de Saúde. Falei hoje no meu editorial, onde nós vamos, assim, acelerar as cirurgias de tanta gente que está na fila. E está programada um programa de cirurgias oftalmológicas. E o governo vai pagar para que hospitais façam isso pelo SUS. Claro que no contrato, esses hospitais vão ganhar bem mais do que ganhariam fazendo só pelo SUS. Mas é o jeito, porque senão ninguém vai se interessar e as pessoas vão viver o drama que está vivendo aí o nosso amigo. Então, se você puder ajudar, coloca de novo na tela aí, por favor, o pix do nosso amigo de hoje. Olha aí, ó. Está aí, ó. Fotografe, gente, tá? Tire foto da tela. Se você puder ajudar, ajude, mas é um dinheirinho que não é pouco, não, que ele precisa para tentar evitar que ele fique seco. É um drama que a gente realmente fica dilacerado com essas coisas. Uma pena.